Oh, mãe! Já estamos chegando! Já estamos quase lá, filha! E agora, mãe? Já estamos chegando, filhão! Oh, mãe! Falta muito! Não! Falta só um pouco! Já estamos chegando! Mamãe, e agora? Tô muito ansioso! Agora nós chegamos! Pau! Mamãe, é aqui a nossa nova casa! Nossa! A casa é rosa, Livinho! Olha que linda! Ah, eu queria amarela, mas tá bom! Ah, e a casa é essa mesmo, meus filhos! Ela é a coisa mais linda, né? Ela é top, mãe! Deixa eu dar uma olhada! Uau! Bem maior do que aquela que a gente morava, mãe! Livinho, tô muito ansiosa! Vou brincar nessa casa! Ela é enorme! Crianças, olha, a mamãe precisa conversar com vocês, tá bom? Tá bom, mamãe! Então, filhos, como a mamãe comprou essa casa aqui, a mamãe tá um pouco endividada agora! Agora a mamãe precisa trabalhar muito pra conseguir pagar essa casa! Então, a mamãe contratou uma babá pra cuidar de vocês hoje! E a mamãe só chega a noite do trabalho! Olha, então, se cuidem, tá bom? Beba bastante água e respeitem a babá! Eu vou lá conhecer o meu quarto! Vamos, olha, Lilipinho! Vamos! Ai, menina! Eu não quero esse quarto! Eu quero esse aqui pra mim! Deixa eu ver esse quarto! Nossa! Esse quarto é bem legal, mas o meu é bem maior! Olha, Lilipinho! Esse quarto tem até banheiro! É, mas se você escolher esse quarto aqui e eu escolher esse daqui, aonde que a mamãe vai dormir? Ah, é verdade! Então, a cama de cima da minha! A cama de cima da minha, já escolhi, já escolhi! Ai, tá bom, Lilipinho, eu fico aqui! É melhor mesmo, porque eu não consigo cair da cama! Então, beleza! Eu fico com a de baixo, então! Já tá ligado! Não, Lilipinho, a sua é a de cima! Sai fora, sai fora! Eu não vou sair! Essa cama agora é minha! Ai, Lilipinho, se você não sair, eu vou cortar por causa da minha mamãe! Tardei agora! Não, 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 não! Ah, vou falar pra mamãe! Ah, mãe! Nossa, ela não pode lá falar com mamãe, senão eu vou brigar comigo! Espera, minha, espera! Mãe, mãe! Ai, eu acho que a mamãe já foi embora! Você deu sorte, Lilipinho! Você deu sorte! Agora que ela cama é minha e você não tem direito sobre ela, porque a mamãe não tá aqui pra você reclamar! Ah, quando ela chegar você vai ver! Calma, 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 a gente já tá indo! Eu acho que é papai, Lilipinho! Ah, oi, babá! Tudo bem? Ih, tá paradona, mano! Peraí, a gente vai abrir a porta pra você que porta pesada, hein! Oi, crianças! Ha, 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 ha! Ai, ai, ai! E aí, crianças, como vocês estão? Estão! 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 Então você não é a nossa babanha, né, tia! Qual o seu nome, tia? É tia Judite! Tia Judite! E sim, eu sou a babá! Ei, de que a gente vai brincar hoje, tia Judite? A brincadeira de hoje é... Eu vou tirar um cochilo e vocês vão fazer alguma coisa! Só não podem atrapalhar a minha soneca! É, ok! Como assim, tia Judite? Você não vai cuidar da gente, não! Ah, vocês estão muito grandinhos! Podem se virar sozinhos! Eu peguei três ônibus e um metrô pra estar aqui bem cedinho! Eu preciso tirar uma soneca! Beleza! E a nossa comida, tia Judite? Você vai fazer? Mãe? Mãe, ela já tá dormindo! Limpinho! Ela tava com o chão mesmo, olha só! Tadinha! Mãe, menina! Já que a tia Judite dormiu, a gente tem que se virar! Bora fazer alguma coisa na cozinha pra gente comer! Vamos! O que a gente vai comer hoje, Limpinho? Sim! A gente não pode brincar com fogo! Eu vou misturar tudo que tem dentro da geladeira, hein você? Ah, só vou pegar um refrigerante aqui mesmo! Um pouquinho de Coca-Cola! Quer dizer, com um pouquinho de pizza! Eu vou misturar tudo! Vamos nessa! Eu pego um pouquinho disso, um pouquinho disso e um pouco disso daqui! Difícil, vai te dar uma dor de barriga! Pra mim, acho melhor você não fazer isso! Ah, mas isso vai ser bem divertido, Limpinho! Então eu quero fazer também! Bora! Eu quero pegar um pouco disso, um pouco disso! Um pouco disso! Só que meu sangue é meu! Algumas horas depois... Ai, nossa, Aninha! Mano, eu tô muito cheio! Ai, Limpinho, minha barriga tá muito cheia! Minha, minha! E olha a bagunça que a gente fez, mano! Mas pelo menos a gente encheu a barriga, né? É verdade! E agora, Limpinho, o que a gente vai fazer? Não, Limpinho! Êêêê! Vamos nessa, Limpinho! Nossa, Mano, esse barriga é bem maneiro! Será que a gente consegue fazer novos amigos aqui? A gente precisa de novos amigos! É mesmo, Limpinho! A gente pode perguntar para as casas se tem alguma criança pra gente se divertir com ela! É isso aí, Clarissa! Vamos nessa casa aqui, Rupi Amarelo! E a gente tenta ver se tem alguém aqui! Vamos tocar a campainha, Limpinho! Bora, toca, toca! Te amo! Quem me incomoda? Bora, desça da manhã, rapaz! Peraí! Eu conheci, Claroninha! Nossa, Limpinho! Esse mostro teve a cor estranha! Olha só quando ele arroja! É porque ele é o Thanos! Ei, Thanos, tudo bem? Ei, o que vocês querem na minha casa? Uma hora dessa eu tava dormindo! A gente veio procurar alguém pra brincar! Você quer brincar com a gente? Eu não vou brincar com vocês! Eu quero que vocês saiam daqui! E você aí que tá assistindo? Já vai deixando o like no vídeo, beleza? Senão vai destruir o Brookhaven! Agora precisa dormir! Tchau! Que maneiro! Que maneiro! A gente conheceu o Thanos, galera! Aquele do filme! É mesmo! Que top! E ele só queria dormir! Ele deve ter feito um filme, alguma coisa assim! É verdade! Agora só falta essa casa aqui, Limpinho! Será que tem alguma criança aqui? Vamos tocar a campainha! Vai, vai, vai! Já tô indo! Já tô indo! Quem tá tocando a campainha toda assim, rapá? Peraí, peraí! Esse aí não é aquele gordinho famoso? Pedro mesmo! Eu conheço ele! Fala aí, crianças! O que vocês querem? Eu tô sem tempo, tá bom? Vou ter que ali gravar um clipe, sabe? E daqui a pouco eu volto! Demorou! A gente não quer de trabalhar! Nós somos só seus bons, tá bom? Não, autógrafo! Gente, por favor! Passa aí mais tarde! Que eu quero até uma foto com vocês! Mas agora eu tenho que ir! Tchau, crianças! Tchau! Depois da gente se fala! Você é a top! Ah, Ninha, você viu isso! Livinho, que incrível! A nossa vizinhada é muito maneira! Ah, Ninha, o que o carro da mamãe tá fazendo ali embaixo, mano? Ah, na verdade, é o carro da mamãe mesmo! Vamos lá ver! Não! Parece que tá parado aqui, Livinho! Olha aqui! Não tem ninguém dentro! Mas o carro tá ligado! Muito estranho isso! Muito estranho! Parece até que é a gente que colocou aqui pra esconder da gravação, né? Ah, deve ser! Vamos continuar desbravando! Precisamos conhecer novos amigos! Livinho! Vamos, vamos, Zona! Eu vi que tinha umas casinhas aqui pra cima! A gente podia ir lá dar uma olhada, Ninha! Qual a ideia, Livinho? Livinho, como você vai subir isso daí? Eu não consigo subir isso, não! Eu tô super, Livinho! O que você tá fazendo aqui, eu achei que você tinha caído! Eu consegui, Livinho! Bora, bora! Nossa! Olha aquelas casinhas ali, ó! Aquelas casinhas parecem... Que top! Olha, parece que tem cama! É mesmo! O que ele tá fazendo, Livinho? Não sei! Parece que ele tá mexendo naquela moto! Ah, isso é mesmo! Por que ele tá tirando os pneus naquela moto, Livinho? Olha, Ninha! Tem outro cara vindo! O que eles estão fazendo? Vamos tentar ver o que eles estão conversando! Olha, o cara de boné vermelho falou! E aí, não terminou de desmontar essa moto? E o outro falou! Ainda não, mas falta pouco! E o de vermelho falou! Precisamos ir! Temos outra moto dando sopa! E aquele outro cara disse! Tô dentro! Bora lá roubar mais uma moto! Olha, Livinho! Parece que eles estão saindo! Livinho, eles foram embora! Vamos ver o que ele estava fazendo! Só se for agora! Peraí! Mano, ele tava desmontando essa moto mesmo! Olha, tá até quase sem motor aqui! O que será que ele tá fazendo? Nossa, mas que estranho, Livinho! Essa moto parece ser nova pra ser desmontada assim! É verdade! Muito, muito, muito estranho! Olha, tem umas casinhas bem legais aqui! Será que tem gente morando? Não tem ninguém, mano! Livinho, essas casinhas são lindas! Olha só! Todas coloridas! Vou falar pra mamãe pra ela comprar uma casinha dessas! Parece de boneca! Verdade! Olha, Livinho! Olha essa caçona aqui no meio dessas casinhas! O que será que tem aqui? Nossa, isso parece ser uma moça! Olha, parece que tem alguém ali! Tem mesmo! Olha, tem um cara ali! O que será que ele tá fazendo? Vamos tentar ver, Livinho! Será que a gente ama ele? Primeiro, eu vou ter que entrar pela tubulação! Depois, eu vou ter que explodir o cofre! E logo depois, fugir com meu dinheiro! E logo depois, curtir na praia do Brookhaven! Ha, 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 ha! Livinho, foi isso mesmo que a gente ouviu? Ele disse que ia roubar o banco! Sim, não, mano! Vamos continuar olhando pra tentar entender! Livinho, vamos tentar escutar! Bem quentinho, ó! Shhh! Hã? Vocês escutaram o meu plano? Vem aqui! Eu não posso deixar vocês saírem daqui, Mesos! Ah! Corre, Livinho! Corre, 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 Aninha! Vamos sair daqui, vamos sair daqui! Aquele bandido viu a gente! Ele vai roubar o banco! E eles a gente sabe o segredo dele, Aninha! Ah, Livinho, e agora? Ele vai vir atrás da gente! Ele vai prender a gente! A gente nunca mais vai vir a mão! Vamos esconder! Vamos esconder agora! Cadê? Cadê? Cadê aqueles pirralhos? Eles não podem saber o meu plano! Eu vou achar vocês, seus pirralhos! Livinho, vamos esconder ele! Ele tá vindo! Para, para, para! Vem, vem, vem! A gente tem que se esconder, mano! Vem, vem, vem! Será que o papo tá aqui ainda? Ah, ela não tá aí agora! E agora, Livinho? Eu tenho o papo! Papo, a gente precisa de você! Eu te ajudei, tia! Cadê você? Vamos se esconder, Livinho! Vamos se esconder no quarto da mamãe! Aqui! Eu sou tremendo de medo! Ele nunca vai achar a gente! Que medo, que medo, que medo, que medo, que medo! Ah, eu vi vocês correndo aí! Não adianta tentar correr de mim! Vocês não podem saber do meu plano assim! Vocês moram aqui, né? Com certeza! Olha essa sujeira no chão! Isso é coisa de pirralho! Cadê vocês, moleques? E o Pilipinho, eu acho que ele tá escutando ele! Eu acho que ele tá chegando perto da gente! Ai, tô feio, Pilipinho! Olha, olha só! Ai, que medo, que medo! Cada passo dele parece... Parece uma pedra batendo no chão! Pilipinho, Pilipinho! Ele tá chegando! Ele tá chegando cada vez mais! Olha, Pilipinho! Pilipinho! Ele vai chegar! Pilipinho! Me abraça! Eu acho que ele tá... Ai, que medo! Chachudid! O que você tá fazendo aqui, mano? Crianças! Crianças! Vocês ouviram isso? Eu acho que tem um bandido aqui! Tem um bandido mesmo, Chachudid! Seguiu a gente! Faz alguma coisa? Fazer alguma coisa? É claro que eu vou fazer alguma coisa! É cada um por si! Eu vou dar um fora daqui! Tchau! Chachudid! Mora, o Chachudid foi embora! Galera, não! Você tá me correndo! Ela deixou a gente aqui sozinha! Baninha! Baninha! Tchachudid é para levar a gente, mano! Eu tô até paralisado de todo medo! Até a Tchachudid foi embora daqui! E agora? E agora que nós estamos sozinhos com aquele bandido que tem dentro da casa! Ai, que medo! Que medo! Cadê vocês, pirralhos? É melhor vocês aparecerem! Antes que eu fique nervoso! Vocês não podem sair descobrindo o segredo dos outros assim! E achar que vai ficar tudo bem! Hum! Acho que eles estão bem aqui! Eu sinto o cheiro do medo! Hahaha! Lipinho, Lipinho! Ele tá chegando perto! Vamos tentar se esconder dentro desse cofre! Eu acho que aqui a gente vai estar seguro! Vai, vai, vai! Vamos entrar logo! Pronto, Lipinho! Agora é só fechar! Hoje eu tô com caldo com ele! Eu acho que a gente tá protegido aqui dentro, Aninha! Eu acho que agora a gente tá protegido, Lipinho! Ele nunca vai conseguir abrir esse cofre! É mesmo! Acho que aqui a gente tá tranquilo! Só tá um pouco apertado aqui! Aninha, chega um pouco pra lá! Ai, vai pra lá você, Lipinho! Hã? Que barulho é esse saindo de dentro desse cofre? Eu nunca vi cofre falar! Hahaha! Mas se tem uma coisa que eu sei fazer... É abrir cofre! E eu trouxe uma surpresinha pra quem estiver aí dentro! Hahaha! Eu só preciso colocar essa bomba aqui! Lipinho! Ele vai explodir a gente! Aninha, aninha! Ele vai explodir a gente com o cofre e tudo! A gente precisa sair daqui! Ih, eu tô com muito medo! Lipinho, isso é um grande problema! Não tem como abrir o cofre por dentro! Ah, o que tá acontecendo lá fora? Sei lá, parece que tá rolando uma pedra ali, ó! Ah, me solta! Bota a mão pra cima! Vai, 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 seu bandido! Parece a voz da mamãe, Aninha! É a mamãe, Lipinho, eu tenho certeza! Crianças, já podem sair! O cofre já está aberto! Aninha, parece a voz da mamãe! Abre aí, abre aí! Mamãe! Lipinho, eu vou saber mesmo! Mamãe! Tá tudo bem com vocês, crianças? Eu senti que estava acontecendo alguma coisa e eu vim correndo! Nossa, Aninha, a gente nem precisava ficar com tanto medo assim! A gente estava com tanto medo que a gente esqueceu que a mamãe era policial! É mesmo, Lipinho? Era só a gente ser ligada pra mamãe! Ah, que bom que vocês estão bem, crianças! Agora é só colocar esse bandido na prisão! Sim! Agora eu vou levar ele pra prisão e já volto pra gente tomar um sorvete! Bora, bora, seu bandido! Direto pra prisão! Já volto, crianças! Eu vou me vingar! Mamãe, volta logo pra gente tomar sorvete! Agora você fica aí e não vai me trazer mais problemas, hein? Ah, aquelas crianças! Eu não sabia que eles eram filhos de uma policial! Agora estou preso aqui! Mas o meu plano ainda está intacto! Eu preciso fazer com que aqueles moleques esqueçam! Alguns momentos depois... Mamãe, será que a gente pode escolher o sorvete que a gente quiser, mãe? É claro, o sorvete que vocês quiserem! Pode ir lá, crianças! Ê, tia, eu vou pegar um sorvete aqui, tá bom? E eu vou pegar um outro aqui, tá bom? Ah, Lipinho, deu tudo certo! Hum, que sorvete com o braço! Ele é o melhor! Agora eu quero pular ali, ó, no trampolim, Aninha! Lipinho, seu sorvete vai cair em todo! Uau, só sei que eu tô muito alto! Vem comigo, Aninha! Tchau, galerinha! Obrigada por ter assistido até aqui! Até a próxima! Tchau!